Se algum dia te encontrares comigo No meio da conversa Sei que eu nada peço Só falas em voltar E entre beijos de arrependimento Falas meus sentidos Por momentos quase que me rendo Mas o sentimento Traz também a dor Essa dor que não faz mudar O verso do que eu digo Eu mudei Já não sou mais aquele Com quem tu brincavas E rias de mim Eu mudei Deixei de ser o homem Que tu sempre usaste Eu mudei Já não volto a perder-me Nas tuas palavras Como sempre fiz Eu mudei Desde que tu me deixaste Se algum dia me vertura a casa Com alguém do lado Com um olhar feliz Sei que vai fazer com que eu te veja Pra ficar contigo Por momentos quase que me rendo Mas o sentimento Traz também a dor Essa dor que não me faz mudar O verso do verso do verso do que eu te digo Eu mudei Já não sou mais aquele Eu mudei 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 Desde que tu Desde que tu me deixaste Eu mudei Eu mudei Eu mudei Eu mudei Eu mudei Eu mudei